Boa noite, pessoal. Hoje é dia 12 de março de 2020. Esse vídeo, o título é Eles Estão Afundando o Brasil. E coloquei a foto aí na capa do vídeo de três personalidades que estão realmente comandando a nação. E, através de ações continuadas, eles tentam acabar com a Lava Jato, fazem tentativas retiradas para derrubar o presidente Bolsonaro. E isso comprova que vivemos em um país controlado por um centrão, por o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a sua quadrilha. Portanto, meu caro patriota, estamos encurralados. Temos que reagir para manter aquilo que a gente já conquistou até agora. E faça o que puder. Vamos à rua dia 15, vamos gritar alto e bom som, para que apoiemos o presidente. E fique bem claro que o país inteiro está fazendo isso contra os sabotadores da democracia que tomaram de assalto as instituições. E é hora de nós reagirmos, fazermos alguma coisa. É a chance que o Brasil tem de se destacar no cenário mundial. Não podemos errar outra vez e ficar décadas estagnados enquanto o mundo cresce e o Brasil fica acorrentado no fundo do abismo, sustentando corruptos que roubam o Brasil. Está aí os condenados em segunda e terceira instância que estão soltos, passeando pelo mundo, torrando o nosso dinheiro e rindo da nossa cara. E aqui no país, os bandidos disfarçados de políticos continuam agindo sobre o manto do foro privilegiado, fazendo seus jantares, seus convescotes regados a vinhos finos e caros, pagos por nós e sob a proteção das cortes superiores, o que é pior. Se a Lava Jato tivesse o amparo do STF e do STJ, faltaria cadeia para tanta gente dessa corja que está enrolado, mas estão aí soltos e rindo da nossa cara. Então, muita gente poderosa agora está com medo das delações que o Sérgio Cabral irá fazer. O Sérgio Cabral, que foi traído e foi abandonado até pela mulher, ele está furioso e está afim de entregar a todo mundo. Então, chegou a hora, até do filho do chefão, Carniça, o fenômeno dos negócios, prestar contas daqueles 132 milhões que ele recebeu através da telefônica Oi, da Telemar, na sua empresa de fachada chamada GameCorp Goal, uma empresa que o Lulinha tinha e recebia as transferências pela intercessão do seu pai, que era o ex-presidente. Esse mês, a Operação Lava Jato completa seis anos de existência, mas o STF e o Congresso, ao longo de todo esse tempo, fizeram um esforço hercúleo para acabar com essa operação de combate à corrupção, de travar essas investigações. O Congresso, por exemplo, criou leis, como a Lei de Abuso de Autoridade, esfacelou aquele pacote anticrime, criou o juiz de garantias e deixou todas as medidas provisórias do presidente vencerem para prejudicar o país, dentre dezenas de outras operações e ações que eles fizeram para atrasar. Já o STF acabou com a prisão em segunda instância, transferiu o processo de caixa dois de corrupção e lavagem de dinheiro para a Justiça Eleitoral, que nunca vão ser julgados, possibilitou a anulação daquela sentença dos réus delatados que não tinham se manifestado nos autos antes dos delatores, dentre outros absurdos que foram criando no impretório. Enfim, o mecanismo da corrupção sistêmica do país, ele continua agindo. Basta a gente observar o comportamento do Congresso, todos os dias, do Centrão e da extrema imprensa, principalmente, que dá apoio a isso. Eles nunca viram nada de errado nos governos anteriores, mas agora eles tentam cavar situações, criar factoides para prejudicar, não o presidente, mas a população, o povo, os eleitores que o elegeram. Então, o Rodrigo Maia e o Acolumbre costuram nos bastidores, com o pessoal do Centrão, com o STF, para acharem um meio de derrubar o presidente. Eles ficam fazendo com chaves. E, para isso, eles têm o apoio de vários governadores traíras, como aquele de São Paulo, o João Dória, como aquele Huitzil do Rio de Janeiro, que irão colaborar, inclusive, para acabar com as manifestações. Agora, tem uma desculpa do coronavírus, então, eles não querem mais reuniões. O de Brasília já decretou que não é para ninguém se manifestar devido ao contágio. E, isso aí, eles vão acabar fechando o metrô, vão acabar decretando a proibição de reunião. Tudo absurdos, mas tem uma desculpa bem plausível agora. Então, pessoal, agradeço a todos os patriotas que já se inscreveram no meu canal e convido aqueles que ainda não são inscritos para se inscreverem no meu canal ali, curtirem e compartilharem com seus amigos. Vou deixar um e-mail aqui na descrição, para quem quiser entrar em contato, alguma informação, alguma coisa. O e-mail é dextravox.com Inscreva-se e curta. Não vamos dobrar os joelhos para essa bandidagem. Não vamos dobrar os joelhos para que vocês possam se inscrever.